Eu vou morar, em mar, em mar, lá no mar, onde eu vou morar Eu na sete linha, eu na sete, estou no mar Eu na sete linha, eu na sete, estou no mar Eu na sete linha, 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 eu Eu vim, eu vim, é de vaca, é de sereno-mar É de vaca 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 Música Música